Mas, curiosamente, para 2025 está previsto um Santos da capital, né? Sim, e só uma coisa, na divergência do que o Arnaldo está falando, que o Carilli fala, estamos muito atrasados no planejamento de 2025, as pessoas têm que pensar no Santos e tal. E aí o Marcelo Teixeira, a gente não pega a pergunta, a gente só põe a resposta. Durante a pergunta do repórter, do Felipe Camargo, que é o responsável pelo De Olho no Peixe, inclusive, o semblante do Marcelo é ele sorrir e aquele sorriso irônico. Aí você pode ter duas interpretações, do tipo, ah, ele está falando isso porque ele não faz parte do nosso planejamento. Eu tenho muita coisa já adiantada, inclusive com o novo treinador, deixa ele ficar falando, porque você pode ter... Isso dá para ter essa leitura. Dá para ter essa leitura, do tipo, ah, ele falou que está atrasado, porque ele fala na coletiva, quatro, cinco minutos antes do Marcelo sair do vestiário e ele dá esse sorriso como se ele estivesse ironizando mesmo. Beleza, então você acha que é isso? Você não está nem fazendo parte. Essa é uma interpretação. E a outra é, ele faz parte, ele sabe que ele está fazendo parte, a gente tem várias coisas feitas e ele sorriu, porque ele falou, ah, o Carilli só está mentindo e omitindo para a imprensa e para o torcedor, mas as coisas nós estamos fazendo no bastidor. Teve gente também que teve essa interpretação dos dois juntos, eu tive mais da primeira, porque o sorriso dele, a ironia no sorriso dele era de quem não conta com o Carilli para 2025 e que já está tomando várias decisões e contratações, pré-contratos e acertando com os jogadores. O Santos cumpriu a obrigação dele, esse elenco cumpriu a obrigação dele que era subir, esse é o copo cheio, mas está claro, como o Massa vem alertando, que vai precisar muito. Por quê? O Santos não é o Mirassol, que está subindo e não o Horizontino. A ideia dos dois do interior de São Paulo vai ser o quê? Ficar na primeira divisão, só de jogar a primeira. O quanto conseguir ficar. O quanto ficar e está tudo bem. O Santos não vai subir para ficar. A torcida vai querer mais, mas para querer mais, para encarar esse monte de SAF com dinheiro, ou clube organizado, trabalhos de três anos de Fortaleza, é Botafogo, é Palmeiras, sinceramente o Santos vai ter que fazer muita coisa diferente, muita coisa. O Gil, por exemplo, já deve anunciar oficialmente a aposentadoria depois da confirmação do título. É isso, a gente não tem, foi uma Série B que normalmente ela tem menos visibilidade, obviamente, do que a Série A. Então o Santos foi pouco falado, foi um ano estranho, que se falou menos ainda do Santos de maneira geral. Mas está de volta, cumpriu o seu papel, vai ter uma receita maior. Porém, essa receita maior, como o Massa estava dizendo, ela não basta. O Santos faz mais ou menos 200 mil reais de renda por jogo. O Santos precisa de 10 a 12 jogos para fazer a renda do Corinthians, 15 a 18 jogos para fazer a do Palmeiras, e o São Paulo hoje já faz uma renda absurda. Então, se ele ficar jogando na Vila, é isso. A cada 10 jogos do Santos, ele faz uma renda do Corinthians, 0,8 do Palmeiras e 0,6 do São Paulo. Então, isso é uma coisa. A cota de TV do Santos é a terceira ou a quarta. O patrocínio do Santos está longe de ser um dos melhores. Então, ou o Santos entende isso que está acontecendo no futebol brasileiro, ou ele vai virar um coadjuvante. Infelizmente, essa é uma realidade, porque a receita dele sempre foi menor. Só que muitas vezes a molecada sustentava. Então, ele vendia um Rodraigo lá para o Real Madrid, 200 milhões, entrava numa pancada 200 pau para o Santos. Ele vendia um outro, 30 milhões de euros, tal. O auxílio do Santos está longe de ser um dos melhores. Então, ou o Santos entende isso que está acontecendo no futebol brasileiro, ou ele vai virar um coadjuvante. Infelizmente, essa é uma realidade, porque a receita dele sempre foi menor. Só que muitas vezes a molecada sustentava. Então, ele vendia um Rodraigo lá para o Real Madrid, 200 milhões, entrava numa pancada 200 pau para o Santos. Ele vendia um outro, 30 milhões de euros, tal. O auxílio do Santos está longe de ser um dos melhores. Então, ou o Santos entende isso que está acontecendo no futebol brasileiro, ou ele vai virar um coadjuvante. Infelizmente, essa é uma realidade, porque a receita dele sempre foi menor. Só que muitas vezes a molecada sustentava. Então, ele vendia um Rodraigo lá para o Real Madrid, 200 milhões, entrava numa pancada 200 pau para o Santos. Ele vendia um outro, 30 milhões de euros, tal. A fonte deu uma secada. O Santos não está vendendo jogadores. Sempre foi o que compensou. Minha renda é menor, meu patrocínio é menor, minha TV é menor. Mas é o seguinte, minha molecada segue... Aquilo parecia um negócio que não tinha fim. Era um jogador atrás do outro. E 10 de euros, 20 de euros, 30 de euros, e o clube ia se sustentar. E tem alguma coisa que não estava legal na base. Então, o Santos tem muita coisa para fazer, muita coisa. E o que espera ele, olha, sinceramente, nós estamos falando de 10, 12, 14 times que esperam ele aí num cenário muito forte do que ele vai receber. É que foi, eu acho, um planejamento bem feito em termos de elenco, comissão técnica, para esse ano específico. Era um ano que só tinha Paulista e Brasileiro da Série B. 50 jogos. 50 jogos, elenco de veteranos, que suporta pressão. Se você for pensar, o campeonato foi bem tranquilo para o Santos. Sim. Fora alguns momentos. O jogar uma vez só por semana. É, um momento. Um momento de quatro derrotas. É mais sobre o estilo, o carinho. Foi mais essa difícil. Não esquecia de subir. Exatamente. Agora, o perfil de jogadores para o ano que vem, é isso tudo. Vai ter que reformular pela competitividade maior e também pelo perfil da média de idade, de todas as situações que foi conveniente para esse ano. Cara, eu só vejo uma saída. A injeção de capital de fora, capital externo. Sobre isso, a injeção de capital de fora, de capital externo, junta com o que estão falando. O time vai ter que ser diferente, vai ter que ter outro tipo de jogador e blá, blá, blá. Olha só o que o Marcelo Teixeira falou. Aí você precisa perguntar para o pai e para ele, né? Eu sou convidão. Não, o camarote está à disposição dele. Está sempre bem-vindo, como sempre. E a sua casa, ele sempre está prestigiando. Já esteve por duas oportunidades importantes no final do Campeonato Paulista, levando a taça, representando a história do clube. Então, se ele estiver no Brasil e quiser permanecer aqui assistindo ao jogo, será bem-vindo. Aquela camisa 10 que está na cápsula, cai bem nele, não cai, presidente? Não, a dele é 11. O que eu disse, reitero a vocês, não vamos fazer especulação onde não exista criar uma expectativa se ele rescindir, se o clube não quiser. Nós trabalhamos de uma forma muito clara e objetiva. O pai, o seu staff, o próprio atleta tem conhecimento. Não estamos conversando de ontem e nem ele e a família me conhecem, conhecem o Santos já há bastante tempo. Então, não precisamos desse tipo de situação para que a torcida comece a ficar numa expectativa que não é o momento para isso ainda. Nós temos que aguardar, né? É uma situação contratual que o clube tenha o seu posicionamento, o atleta vai naturalmente também ter o dele. Então, é aguardar. Não temos outra coisa a não ser aguardar. Muito bem, está aí o Marcelo Teixeira falando dele, o Neymar. Evidentemente, tem toda uma história aí da possibilidade do Neymar voltar para o Santos e aí seria uma junção das duas coisas que vocês falaram aqui. Time melhor, afinal, terá o Neymar. E o SAF. Então, só que o que me preocupa é que esse processo demora muito. É, não é para... Não, não. E seria muito diferente, porque um jogador comprando um clube e jogando nele, acho que é inédito. É o sonho que o Neymar sempre teve. Tem alguns. Tem sempre a história, né? É o time que ele chama de dele. Ele não foi lá para o Paris Saint-Germain para ser o time dele. Então, agora é o time dele mesmo. Então, pode ser que isso aconteça, mas isso precisa ainda de definir modelos, estabelecer valores, o conselho aprovar. Não vai ser para 25. Eu estou muito preocupado com o Santos. Não vai ser. Não vai ser para 25. Não vira, Tio. Pô, o cara chega lá com um caminhão de dinheiro, sabe que algum conselho vai falar não, não queremos neymar. Ah, demora muito até aprovar, até fazer a coisa andar. Eu não sei. Eu sei, para mim não vira. O Cruzeiro foi comprado assim, o Botafogo foi comprado assim. Não, não foi assim, cara. Teve um... Foi sim. Não. Pô, quantos ficou andando para fechar, finalizar, entrar o dinheiro? Cara, na tua linha, pelo menos seis meses. Até aí, meu irmão. Já está... O Campeonato Brasileiro já está... Vai começar em março. Vai começar em março. Exatamente. Vai começar em março. Mas o Cruzeiro, que você falou, se fizer rápido, beleza. Já está no segundo dono, né? O primeiro dono foi um ex-jogador que foi criado no Cruzeiro, quer dizer, depois de São Cristóvão, mas foi projetado para o futebol no Cruzeiro. Eu acho que tem tudo a ver. E tinha uma linha de... Não jogou, não conseguia jogar mais, mas era um... Nesse caso não vai jogar, né? É, jogaria. É um negócio que não existia igual, né? Eu acho que não. Cara, eu sou o dono do time Eu sou o 10. Tá, então, o Santos, o Neymar ou o Tironi... Esquece o Neymar. Vai comprar o Santos. Como você vai ver o dinheiro de volta? Ah, não sei. Ah, então. Não, eu sei disso, mas... Não, não sabe não. Isso não é o Santos. Isso é para qualquer time. Não, não, não é... O Texter vai ver o dinheiro de volta como? Não é? Então, essa aqui é aumentando receita. Qual é o limite de receita? Isso vale para o Botafogo. Vale. Mas eu não estou discordando de você. Você bota, se ele traz um cara por 2 milhões e vende depois por 20 de euros... Ué, e o Santos, não? É, então... Então... É assim que você normalmente... Então... Você melhora o seu time, melhora o seu time, os seus jogadores se valorizam... A portuguesa, a portuguesa dentro de 3 anos vai voltar para a Série A do Futebol Brasileiro. Calma. Calma, os redores, calma. Fechando aquele negócio, certo? Exatamente. Estão enrolando... Não, não, vai fechar. A portuguesa tem. Um projeto espetacular. Pô, do jeito que o Massa pensa, não vai caber 20 times na Série A. É. Vai ter 40. Vai voltar. Todo mundo vai se torcer na Série A. Por isso que eu estou falando. Por isso que vai ser difícil. Por isso que eu estou falando. A portuguesa tem patrimônio, a portuguesa tem um estádio do lado do metrô. Ali é possível fazer um projeto para que a portuguesa possa voltar a figurar entre os maiores times do Brasil. e vai voltar, porque não tem segredo. Tá? Então, é óbvio que a gente olha hoje... Aliás, alguém, um conselheiro da portuguesa me mandou uma mensagem falando o seguinte. Ô, Massa, me ajuda. Eu sei que você não fala da portuguesa, mas me ajuda aí. Estão dizendo que se a SAF entrar, o meu patrimônio pessoal vai... Então, mas aí é o terror que essa galera começa a tocar, né? Então... Você acha que algum conselheiro vai pegar lá no seu? O cara é conselheiro, mas ele ficou preocupado. Isso tudo vai passar, gente. O patrimônio está lá. Então, o Santos precisa buscar um caminho. Tudo bem. Eu gostaria que fosse o Neymar. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Sim. Aí a gente entra na questão esportiva. Ele vai se escalar? Você vai tirar o dono do time, do campo? O cara, enquanto dono, imagina... É, só que não é tão difícil. Alguém vai falar, não, Neymar, você tem que ficar no banco? Seja no Santos, no Flamengo, onde quer que seja. É, mas foi isso que prejudicou a seleção brasileira. Sim, mas vem cá. Em algum time do Brasil, o Neymar informa, não joga? Não, joga. Pelo amor de Deus. Claro que joga. Joga até no gol. E só para que morar? Então, esse talvez não seja um problema, porque é claro que ele vai ser titular. Evidente. E para quem mora fora de São Paulo, para quem não entendeu o lance da portuguesa que entrou no papo aqui, o projeto da SAF, são empresários aí da Tauá Partners, da Rive e da XP Investimentos. O valor seria de R$ 1 bilhão, R$ 44 milhões para a categoria de base, R$ 50, compra de jogadores, R$ 144, folha do salarial até 2029, R$ 18 no CT e R$ 7 no futebol feminino, demolindo o Canindé e reconstruindo para uma arena de R$ 30 mil. E aí a SAF gostaria de voltar a portuguesa até 2029 e tal. Só que os conselheiros, eles estão dando um prazo. Está aí, está tudo aí, você já pediu o tempo, eu preciso da resposta e tal. Então, a possibilidade é essa de virar SAF à lousa. Se for aprovado, vai mexer. Vai mexer. Eu acho que está lembrando do Rivaldo no Mojimirim, ele era 2010. Jogou, jogou sim, foi um desastre. Foi um desastre. É verdade. E muita gente falou que a SAF do Botafogo demorou três anos até acontecer, mas acho que a urgência acelera os processos. Só assim, tudo bem. Chega o Neymar e fala, cheguei. Pode ser que seja o contrário, tudo bem, respeito isso, mas, cara, nós estamos em novembro, o campeonato começa em março. Mas acho que o Tiro ainda está falando, falar sim para o Neymar é mais fácil do que falar para o cara engravatado que veio da Inglaterra, que você não sabe nem quem é. Para o texto. É, claro, claro, entendo. Esse é um ponto... O Gustavo falou que a portuguesa daqui um dia ganha uma Libertadores. Calma. O Massa está nessa pegada aí. No Campeonato Brasileiro do Massa vai ter só o Manchester City para cima. Não vai ter um time ruim, só vai ter bom. Cara, sabe o que é? É que a gente... Eu entendo a sua ironia, mas a gente não percebe a mudança que está acontecendo. Não, está todo mundo percebendo, está claro. Então, você está percebendo se está ironizando, por quê? Não, não, na verdade... Porque eu entendo. Eu acho que a ironia é a saída, cara. Ou faz isso ou fica para trás. É uma questão matemática. Se todo mundo tiver a injeção de um bilhão de grana, alguém vai ter que ganhar, alguém vai ter que perder. Óbvio que o melhor trabalho vai sobre-estar aí. A gente tem que... Mas você acha que vai ficar a portuguesa, o Santos, ou vai ficar o Cuiabá, o Novo Horizontinho? Não vai. Porque o modelo que o Vesta acabou de propor gera dinheiro. Muito dinheiro. Entendeu? Mesmo que não seja nos moldes do Morumbi, do Allianz Parque, da Arena do Corinthians, vai para a portuguesa representar o ressurgimento. Cara, olha o Botafogo. Olha o Cruzeiro. Estão ressurgindo. Você tem projetos estáveis no Bahia. Já, já, alguém vai perceber em Salvador que vai ser muito bom ter Vitória também. O Vitória e o Bahia. Porque a concorrência faz com que os clubes cresçam. Gente, não tem escapatória. Muita escapatória. Ou você trabalha de forma retilínea, competente, usa o seu dinheiro de forma muito correta. Porque se errar, você vai pagar o preço. Porque o que vem atrás é só farar o alto. É que eu estou concordando com os dois. O Massa está certo, mas o Tirana também. Vou dar o exemplo. Atlético Paranaense. Alguém acha que a administração do Atlético é ruim? Claro que não. Tem dívida a zero. Talvez é o único clube com dívida a zero. Os caras estão caindo. É de boa o Bragantino. Então. É de boa o Bragantino. Exato. Não vai ter espaço para todo mundo. Sucesso para todo mundo. Ela vai vir para a série B, para a série A, vai brigar, vai subir, vai descer. Eu acho que... O Arnaldo vai dizer que é outro player que estava morto, Nath morto, e que vai voltar. Uma coisa é você voltar. Outra coisa é você fazer vai chegar, vai incomodar, vai ficar no carro. Pode chegar, pode virar um time médio. Eu não estou falando que a Portuguesa pode até virar qualquer coisa. Não é isso que eu estou falando. É que eu acho que, com tanta grana assim, com essa mudança total do futebol brasileiro, porque vai ter grana, porque vai ter safra, não sei o quê. A não ser que os caras mudem o campeonato, são 20 times, quatro vão cair. Seja ele quem for. Esse é o meu ponto. Não vai dar para acomodar todo mundo. Não, eu não estou falando isso. Estou falando que a Portuguesa vai voltar. Anote isso. A questão é a seguinte, nós também estamos vivendo um período de adequação, assentar em tudo no futebol brasileiro. Essa farra do boi da grana, ela tende a dar uma assentada. em todos os aspectos. Exatamente. Sempre foi assim. Se o país travar economicamente, é uma possibilidade. É, tem muitas coisas variadas. Se as questões, os patrocinadores do futebol brasileiro principais tiverem problemas, se as safs, não sei o quê. Então, assim, esse momento de efervescência, ele vai ter uma adequação. Mas tem uma diferença. O Bragantino é dinheiro externo que não acaba. Então, mas as regulamentações... O negócio for. Agora está podendo tudo, velho. Eu sei, mas vamos lá. Enquanto não... Aí é que está... E mesmo as questões das safs, que chegam para socorrer clubes falidos e quebrados, vai ter uma adequação de modelo. Sabe qual é a diferença? Qual é? Patrimônio. Sim, mas... Quem tem patrimônio vai ter algo novo na mão por um tempo e que vai se sustentar por isso. Entendeu? Então, essa que é a diferença. A diferença da portuguesa para o Cuiabá, ela é gigantesca. A portuguesa está no maior estado, mais economicamente, mais viável. tem um patrimônio que fica a 10 minutos, 150 passos do metrô, central. É possível fazer várias coisas lá, entendeu? É... Para um público diferente, não precisa cobrar o... Você entende? A diferença? Sim, claro. Então, você vai ter, cara... Está aí a solução para voltar a viver. É. Para voltar a ser visto. morto. É claro que o trabalho de campo demora. Você vai investir X milhões na base. Isso demora um pouco. Mas para quem está descansando, para não falar morto, que é uma palavra muito forte, isso vai bater lá na frente. Vai melhorar por si só. Agora, é claro, óbvio que a gente não sabe quanto tempo vai durar, a longevidade, se vai dar certo projeto, se vai ter cimento para construir o que tem que construir. Quem teve o estádio na Xom, como eu tive, o estádio que é a minha relação, que é o Palestra de Parque Antártica, Palestra Itália, para ver depois ressurgir, é que sabe o que eu estou falando. Isso é duro, não é fácil. Por isso que o Santos tem alguns patrimônios que ele pode levar em consideração. Primeiro, Pelé. Segundo, a Vila. Tem que fazer. Não adianta. Tem que fazer. Aquilo precisa dar dinheiro. Enquanto o Santos está jogando na Paquembo, na Jamaica, no Afeganistão, a Vila Belmiro precisa virar. Não tem outro jeito. Muito bem. Aqui, o F Bandeira fala macio.